salve salve galera beleza com vocês aqui tudo certo graças a deus e final de semana chegou né e isso quer dizer que é rolê de moto e falar o estácio do rolê pra vocês estou indo em marmelópolis minas gerais é ver um ex-colega de trabalho e ver também onde eu trabalhei né rapaziada a vida não é fácil não comecei trabalhando pesado lá para chegar na hora que estou agora para quem não sabe no momento eu trabalho de torneiro mecânico convencional é um trabalho meio perigoso mas vale a pena realmente é uma coisa que eu gosto estudei para isso ainda querendo estou querendo aprimorar mais ainda meus conhecimentos querendo fazer outro curso só que estou em dúvida entre no cenário de cruzeiro ou no cenário de pinda o cenário de cruzeiro está meio puxado já o de pinda está mais em conta só que eu vou ter muito gasto com gasolina verdade então acho que não vai compensar muito não mas vamos ver bora curtir o ronelzinho que é a melhor coisa que tem relaxa a cabeça relaxa a mente mais um eu 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 e eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei um tempão esperando aqui CIDADE NO BRASIL BORA CIDADE NO BRASIL COMO CIDADE NO BRASIL ACORTAочil CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Espero que a câmera não esteja embaçada. Se não... Fudeu. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.